Pessoal, a gente vai gravar um vídeo aqui, falando sobre perguntas e respostas. A gente foi desafiado por essa pessoa. Pela Elisabeth Lista, o canal dela vai estar na descrição, no final do vídeo também e nos cards. Vai estar o canal dela, vocês podem entrar lá também pra assistir o vídeo dela e ver quem desafiou ela e ir assistindo aí essa corrente das tags, vocês que sabem como é que vocês vão falar. A gente separou as perguntas aqui e nós vamos responder a opinião dela e a opinião minha. Fale sobre o seu primeiro vídeo. Olha, gente, eu vou falar sobre o meu primeiro vídeo. O meu primeiro vídeo, eu coloquei... Bom, pra começar, eu abri o meu canal sem saber nem que eu tava abrindo. E eu tô lá, mexendo lá e coloquei um vídeo, achando que eu tava guardando o vídeo no Instagram. Era o vídeo da minha neta. Aí, ela tava brincando ali em frente do portão e fez um vídeo lá e eu coloquei. Mas, eu não tava colocando no Instagram. Eu tava abrindo um canal sem saber. Era em que ano? Hã? Era em que ano? 2018. 2018. Aí, um dia, a minha neta pegou o celular e tava lá olhando. Aí, eu falei pra ela assim, coloquei o seu vídeo aqui no Instagram. Aí, ela entrou e olhou. E eu falei assim, não, aqui não tem vídeo. Mas, logo, ela olhando lá, ela viu. Ela falou assim, é, Bubu. Você abriu um canal pra você? Aí, eu falei, não, eu não abri. Ela falou, você abriu um canal pra você. O canal tá aberto aqui. É que ela já tinha o login da conta, né? Pra ela assistir os vídeos dela. E aí, como já tinha a conta, ela clicou em adicionar um vídeo lá no YouTube. E aí, ela abriu o canal. Mas, teve um outro vídeo que a gente fez com o propósito de continuar com o canal, né? Que foi o Comendo Tudo Verde. É. Aí, ela falou, ah, então nós vamos fazer um vídeo. Pra colocar no canal. Aí, colocamos, fizemos um vídeo lá, comendo tudo verde. O dia inteiro. O dia inteiro. E aí, foi aonde seguiu. Mas, antes disso, eu vou continuar postando os vídeos da Júlia, né? É, eu continuei postando os vídeos da minha neta. Porque, nem sabia, nem sabia fazer vídeo, não sabia nada. E aí, a minha neta que gostava demais de fazer vídeo. Todas duas. E eu postava os vídeos dela. Aí, eu comecei a fazer vídeo também e postar. Mas, eu não sabia nem pra onde ir, nem pra onde ficava. Eu colocava a música que eu gostava. É uma música com direito autoral. E, por isso, eu perdi bastante vídeo, né? Quando eu monetizei. Mas, a gente colocava. Sim, eu sabia que tinha direito autoral. Mas, eu, na minha ideia, assim, eu tava só se divertindo. Aí, depois que a gente decidiu postar o primeiro vídeo, que foi pra continuar o canal. Porque, o outro neto, né? O Léo, também insistia muito pra publicar o canal no YouTube. Foi assim que a gente criou e foi esse o primeiro vídeo do canal. É, então, eu queria assistir. Aí, eu falei assim, então, então, vamos fazer mesmo o canal. Mas, até aí, eu não tava ligando pra montar um canal. Se não. Número dois. Qual a sua maior alegria? Pra mim, foi o dia que a gente monetizou, que a gente construiu. Eu também. E foi o dia... É, eu acho que foi o dia que a gente monetizou. Eu digo que a gente monetizeu. Foi a maior alegria. Qual foi o seu pior dia? O pior dia meu é quando eu quero fazer um vídeo. Que eu não tenho dinheiro pra comprar material. Gente, eu disse com os cachorros que a gente tá na parte de fora da casa. E aí, tem bastante cachorro aqui. Não sei se tá dando pra vocês escutarem, mas eu espero que sim. Então, esse é o dia. Quando você quer gravar, que você quer fazer um vídeo. E você não tem dinheiro pra comprar material. Isso é muito difícil. Pra mim também é o pior dia quando a gente não tem, né, o vídeo pra gente postar. E a gente tem que postar alguma coisa. Mas não tem, que nem da vovô. Não tem o que fazer. Porque não tem o material pra gente gravar um vídeo, por exemplo. Gente, voltamos. Agora vamos pra próxima pergunta. Qual o seu melhor dia? O melhor dia é quando... É um dia que dá pra gente aproveitar bastante pra gravar. É mesmo, pessoal. Pra gravar é o melhor dia pra gente. Agora. O seu. O seu é a mesma coisa? Ah, é o quê? Então, o do vovô também é a mesma coisa que o meu. Onde você gostaria de estar agora? Nesse exato momento. Ai, eu gostaria de estar... Eu gostaria de estar... Com as minhas amigas do YouTube, né? Gostaria que... Me encontrei lá. Que a gente tivesse um encontro de todas elas. E pra gente tomar um chá, um café. E ir no McDonald's. E a gente passear no shopping. Então, é muito gostoso, né? Eu sei que um dia ainda vou me encontrar com elas. É, eu também acho que eu gostaria de estar... Me encontrando junto com a Bubu e com todas as nossas amigas do YouTube. Diga uma frase que você gosta muito. Ah, eu gosto da frase e acredito nos seus sonhos. Porque se você acreditar, você sempre vai alcançar os seus sonhos, né? E a minha... É nunca se esqueça de Deus. Essa é a minha frase. A frase da Bubu que a gente gosta bastante é essa daí. Nesse exato momento, você está triste ou alegre? Eu estou normal, estou alegre. Eu estou alegre também. Não tenho nada para ficar triste, né? É. Penso que ficar alegre, né, pessoal? Amigas que você ajudou a monetizar o canal. Ó, que a gente ajudou a monetizar o canal foi a Marilene, foi a Elisabete. E teve outras mais. É, teve outras... Teve mais outras. Agora, quem ajudou a gente, teve bastante. A Olinda, tem a Olinda, o José, a Marilene, a Elisabete, o Alex. Eu acho que teve muitos, muitos mesmo. A Elis. Teve a Elis, a Eva Mara. Teve muita gente, gente. E todos vocês que estão inscritos no nosso canal também, que nos ajudam muito aí. Também são nossos amigos que ajudaram a monetizar o canal. E aqueles que não foram inscritos, vão se inscrever, né? É, para ajudar também. Para poder ajudar a gente. Gente, ignora o meu caminho, tá? Qual a sua arte preferida? Sua o quê? Arte. A minha arte preferida é o crochê, né? Eu gosto de crochê também. O crochê é uma arte que eu amo. Eu gosto de fazer crochê, mas eu também gosto de... Gosto de costurar e fazer crochê. E fazer letra. Bom, gente. Então foram essas as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentando responder da forma que a gente entendeu. Eu espero que eu já acertei também. Então é isso, pessoal. A gente foi desafiada pela Elisabete, como a gente já falou. O canal dela vai estar aqui embaixo na descrição. E se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixe o joinha e se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. Fala tchau. Até fazer pergunta pra gente, né? É, pode fazer perguntas também, gente. Nos comentários ou na comunidade que nós vamos estar respondendo. Pode fazer as perguntas que a gente vai responder todas. Isso. Tá bom, pessoal? Esqueça de passar no canal da Elisabete Lícita também. E é isso, pessoal. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Pessoal, um beijo. Fica com Deus. Um abraço. Um beijo. Beijo, pessoal. Beijo. 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 Beijo.